Camila Longo Tenho muito que andar 10.10 anos Você vê aí Fazendo a sua estreia nos rings da Phil Ele que é convidado Da Pro Wrestling Curitiba Diretamente do Paraná O antissocial Lenny Cooper Ele que vai fazendo a sua primeira luta Em solo carioca Fazendo Parte da última luta Da primeira fase do torneio de pesos leves Do Phil 10 anos Que vale o cinturão de rei dos voadores E como você vê Lenny Cooper vai enfrentar o piadista O exibido Iron Charles Campeão de duplas Metade do elemento X Junto a Pesão Nessa última luta Do torneio de leves do Phil 10 anos Vamos ver Qual desses dois Irá se juntar a Anark Andy Sombreiro Voador Marco Júnior Gabriel Nogueira E Vitão Na segunda fase Uma luta interestadual Entre o paranaense Lenny Cooper E Iron Charles Que vem do litoral paulista Deixa ele se mostrar Deixa ele se mostrar Ele gosta de se mostrar Deixa ele Como eu já disse É a última luta da primeira fase Do torneio de leves Sou o gol Temos uma luta Os outros classificados Eu já falei pra você Mas vou falar de novo Sombreiro Voador Anark Andy Marco Júnior Gabriel Nogueira E Vitão Agora Iron Charles e Lenny Cooper Vão disputando a última vaga Eles que vão pro cancha Iron Charles já reverte No headlock Oh Fez ali a reversão Lenny Cooper Tentou jogar Tentou jogar Iron Charles Na lona Agora foi pro Sunset Não foi lugar nenhum E o drop no peito Já Iron Charles Estou com a Narky End Na cabeça A Narky End Que é o atual Rei dos voadores Ou melhor Rei dos leves Como ele gosta de dizer Agora A cotovelada No pé da orelha Iron Charles Já deixa Lenny Cooper Ele completamente tonto Já jogou ali A cabeça dele Contra o corner E na sequência O chopp No peito só Pra nascer a carne Esse vai deixar uma marca Esse vai deixar uma marca Mais um chopp Vai abrir agora ali A metralhadora O chopp Agora Ian Faça o seu trabalho Oh Fez ali agora O fake out Iron Charles Puxa Lenny Cooper Ali pela cabeça Levantou ali No fireman O que vai fazer Não faz nada Lenny já vai Ali pra lona Puxou pela cabeça E huracanana Pra ensinar Como é que se faz Iron Charles Agora do lado de fora Do ringue E o voo Suicida De Lenny Cooper Pra cima Do campeão de duplas É assim que se faz É assim que se faz O convite A esse rapaz Da Pro Wrestling Curitiba Pra mozinha Mostrar A essa divisão De leves Como se faz Já temos a melhor Divisão de leves Do Brasil Mas Uma aulinha De como se faz Não é nada mal Agora Lenny Cooper Foi ali Opa Não conseguiu fazer nada Agora Iron Charles Se levanta ali Oi Ushigoro Você vê ali O peito de Lenny Depois daquela metralhadora De Shops Aí na outra câmera Você já pode ver Na sequência O penalty kick De Iron Charles Também já deve ter deixado ali A marca Puxou pela cabeça Tentou fazer alguma coisa Não vai a lugar nenhum Lenny Cooper Pegou um suplex Maravilhoso Tem a vantagem O lutador paranaense Apontou Atirou Oh Oh Hell of a kick De Lenny Cooper No pé da orelha De Iron Charles E agora vai se preparando Pro golpe de misericórdia Subiu na terceira corda Pulou Iron Charles Vai das horas de perigo Oh E agora bicuda Na canela criminosa Você não vai fazer nada Ian Agora levantou pela cabeça Lucky 13 E é o fim Iron Charles É O último classificado Da primeira fase Do torneio de Leves Não era exatamente O que eu esperava Pessoalmente Mas vai fazer o que Levantou O que você vai fazer Charles Deixa o rapaz em paz Agora o abraço Entendi Entendi Tudo bem Veja aí a esportividade Lenny Cooper Levantando O braço De Iron Charles Em vitória Então deixa eu repassar Pra vocês Nesse momento Quem são os seis Classificados Do torneio de Leves Que avançam Pra segunda fase Na segunda noite Anarca Angel Atual campeão Iron Charles Sombeiro voador Marco Júnior Gabriel Nogueira E Vitão Eu sou Rodrigo Mineiro E me despeço Nesse momento Até a próxima Quarta Fil Quando começaremos O torneio De pesos Pesados E ao próximo Vídeo Fil Fanáticos Fil 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 A CIDADE NO BRASIL